De bom, porque dormir também é bom Dormir é bom, não dá Domingo é o dia oficial Da preguiça Dia de fazer nada É claro que tem domingos que eu trabalho também Mas hoje não foi esse dia Hoje eu fui de pouca linda O que vocês fizeram nesse domingo? Tô aqui assistindo O Domingão do Faustão E o Thiago apresentou Thiago de filtro Peraí, amor Thiago, manda muito O povo aqui tá cheio de coisa pra fazer Eu aqui tenho preguiça mesmo Gente, até a Hannah Vocês já viram um cachorro Que gosta de plástico bolha? Que isso, minha filha? O que que é isso, minha filha? O que que é isso, minha filha? E Thiago Life está mandando muito bem Apresentando o Domingão do Faustão E Pocah e Gilberto estão prestigiando O Thiago Life E os fãs estão questionando Porque eles não estão vendo a live da Juliette Estão vendo o Thiago Life É uma polêmica que cada um, gente Tem direito de assistir o que quiser, né? Mas o que que vocês acham dessa Aí que os fãs inventaram Corre aqui, deixa a sua opinião E já deixa aquele super like A Juliette arrasou na live Já já tem muito mais pra vocês E aí E aí Tchau.